Música Me usa do amor, me faça encontrar Um príncipe encantado de verdade Carinhos pra me dar, beijinhos ao luar E tudo em nome da felicidade Que ele seja alguém que eu imaginei Apenas um rapaz com tantos sonhos que nem eu Alguém na multidão que abre o coração Espanto a solidão da minha idade Não precisa ser ninguém num disco voador Só quero que me aceite como eu sou É tempo de amar Esperei a vida inteira só pra te dizer É tempo de amar Nada pode separar eu e você É tempo de amar Tudo que eu procuro em você e te encontrar É tempo de amar Vem me dar um beijo pra me despertar Seja lá quem for Você que eu quero ser Preciso gentilmente de um amigo Que a gente combinar Que venha pra ficar Porque a solidão é um perigo Me mostra o que é o amor Me tire a viver Em troca vou te dar todos os meses que não dê Me cubra de atenção Pense em meu coração Só me dá carinho que eu te sinto Não precisa ser ninguém num disco voador Só quero que me aceite como eu sou É tempo de amar Esperei a vida inteira só pra te dizer É tempo de amar Nada pode separar eu e você É tempo de amar Tudo que eu procuro em você e te encontrar É tempo de amar Você me dá um beijo pra me despertar É tempo de amar É tempo de amar Esperei a vida inteira só pra te dizer É tempo de amar Nada pode separar eu e você É tempo de amar Tudo que eu procuro em você e te encontrar É tempo de amar De me dar um beijo pra me despertar É tempo de amar Esperei a vida inteira só pra te dizer